Oi galera, e no vídeo de hoje eu vou ensinar como desenhar um patolino de Lanetúnio Espaço Pato. Agora aqui, né, pra começar a desenhar o patolino, eu faço aqui o olho dele, puxo aqui essa parte, faço aqui, né, e aqui o outro olho dele. Aqui, eu faço aqui a banha do olho dele aqui, aqui tudo na mesma coisa, e agora aqui, né, eu faço aqui essa parte aqui do bico dele. Aqui essa parte, eu faço logo aqui, né, aqui, puxo aqui, né, no rosto dele. Aqui, aqui, né, eu faço essa parte aqui, e aqui essa parte aqui, né, aqui eu faço essa parte aqui da cabeceleira, tipo um cabelinho, e pronto. Agora aqui, eu faço aqui, a parte aqui do bico dele. Aqui. Agora aqui, né, faço aqui essa parte do bico dele, e aqui, né, o pescoço dele. Aqui, 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 né, aqui, né, aqui, né, e aqui eu faço o dedo dele. Aqui. Aqui. Aqui, aqui, eu puxo pra baixo, né, eu faço aqui, essa parte do braço dele. Agora aqui, eu puxo, né, aqui, 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 né, puxo aqui essa parte, e pronto. Aqui, né, eu faço aqui. Aqui, né, eu faço aqui, aqui, na barriga dele. Aqui, eu continuo aqui, eu faço o braço, puxo aqui essa parte. Eu faço aqui, eu faço aqui, eu faço aqui, eu faço aqui. aqui, fazer aqui né, essa parte aqui do nariz dele, e aqui é um risquinho que tem aqui. Agora sim, é continuar aqui, para desenhar essa parte aqui dele. Aqui. Aqui, essa parte aqui, e pronto, agora aqui eu faço a parte aqui do padeira que ele é um pato, né, passo aqui, essa parte aqui do padeira. Aqui, e aqui, e aqui pronto, né, para finalizar o meu patulina, e pronto, e assim eu finalizo o patulina. Agora aqui, né, a parte aqui da barriga dele aqui é de preto, aqui a parte dos braços dele é de preto, né, aqui o rabo, aqui os braços dele aqui, o pescoço, né, essa parte aqui do rosto dele. Agora aqui, né, a parte aqui do bico dele aqui é de um laranja, e aqui, o pé dele aqui também é de laranja. E assim eu finalizo o patulina. E esse é o vídeo hoje, galera. Se gostou, me deixa o like, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar o sininho, deixar as notificações, para não perder nem o vídeo do canal. E até a próxima. Tchau!